Fala galera, de volta aqui pra mais um episódio de GTA San Andreas Continuando com as missões da história Vou tá fazendo as missões ali da letra C que tá no radar, letra C azul Aqui são as missões do Tempene Move over, let him sit down, asshole So you finally found time to drop by Man, I've been busy, I've been burying my moms, man Sounds like a fucking excuse to me Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl Now you get this straight We own you, you're ours We can shit on you from such a height You'll think God himself has crapped on you You understand? He better fucking understand Yeah, he better have Time to go to work, CJ, and earn your freedom There's a guy holed up across town You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you We don't like him, and he don't like us Now you make sure he never leaves the neighborhood Not even in a box Get the fuck out of here Get the fuck out of here Get the fuck out of here Eles ficam chantageando o CJ Porque eles estão com o irmão dele preso Vamos lá, vamos continuar essa missão Vou ter que meter fogo numa casa Por isso que eu já fiz as missões de bombeiro antes Vai ser... Vai até ajudar um pouco Assim eu não vou precisar me preocupar muito com o CJ pegando fogo Beleza, esse aqui é o Beco que tá o Molotov Mas se eu já tiver com o Molotov, acho que eu não preciso pegar, mas... Vou pegar aqui Beleza, só pra casa da gangue e taque fogo em tudo Ali dizendo que quanto mais eu segurar mais longe o CJ vai arremessar o Molotov Pra assim que o Molotov não acertar em mim mesmo com a explosão dele, né Mas isso é uma coisa que eu não devo me preocupar Porque eu já consegui deitar imune ao fogo Às vezes assim ele não é imune a tiros, né Tem que me preocupar com isso Beleza, chegando aqui na casa onde... Eu tenho que meter fogo, tem alguns vagos ali, ó Tem que matar esses vagos antes, ó Eu sou a prova de fogo, mas não sou a prova de base, ó Vou aproveitar aqui a Tec 9 Tem bastante munição dela Tá tomando tiro aqui Vou matar esses caras primeiro Daí eu vou... Ah, já vou começar atirando aqui, ó Aí, ó, desse jeito aqui, ó O jogo quer que faz Foi certeiro, ó Ó lá, ó Mais uma Vou meter fogo nesse vago aqui, bastante Molotov Eu fiz os grafites, daí o... O Molotov spawna lá dentro da casa do CJ Tem que jogar Ó, tem uns vagos ali, ó Vou jogar, vou meter fogo nele, ó Isso, pega fogo aí, irmão Eu não pego fogo mesmo? Ah, já pegou fogo, já era Dá mais uma janelinha, isso aqui eu errei Não, vou jogar um monte aqui, ó Beleza Mais duas janelas Ó, pegar um colete Pegou fogo, tá? Aí, já era Agora tem que salvar a garota que tá lá em cima Agora que vai ajudar o CJ Esse é a prova de fogo Mas mesmo assim ele tem que limpar o caminho pra ela passar, né Porque o CJ é a prova de fogo Mas ela não Mas vai de boa Aqui eu não preciso Só na volta que eu vou Vamos ver Lá em cima Não, não, vamos lá, vamos lá Vai direto lá Não, aqui não Tem extintor lá na cozinha Vou pegar o extintor É só ir tirando o fogo do... Só extinguindo o fogo que tá no caminho que a mulherzinha vai passar até a saída Com o CJ aí, não posso... Eu não tenho que me preocupar A maioria do caminho tá livre Opa, eu sempre erro o caminho Ó, tem que ir aqui Aqui bem na base do incêndio pra ele acabar rapidinho, ó Certeza que não sobrou nenhuma chama Oh, meu Deus, eu tô tão ansiosa Oh, meu Deus, o que foi isso? E, o bairro tá começando a colapar Nós temos que sair daqui, rápido Agora é só ir livrando o caminho pra mulher passar, ó Tem uns lugares que a casa acabou desamoronando e continua desamoronando Vamos lá, tem que ser bem na base do incêndio Apagar rapidinho, ó Oh, droga, acertei na mulher Vamos lá, vamos correndo Não, pra lá não, pra cá Só descer as escadas Ah, não é muito o caminho que tem que tirar o fogo Aqui não precisa Aê, caminho livre, tá quase Falta pouco Se a mulher conseguir eu ir enroscar no caminho Beleza, ó Aqui dá pra passar Vamos ver se ela não ficou pra... Ela ficou pra trás Deixa eu voltar pra ver onde ela enrola Beleza, passou Vem A mulher fica bugada lá Pra passar no mesmo caminho que eu passei Dá, ó Vamos ver se ela vai sair comigo Nossa, ela ficou... Ah, tá vindo Vamos ver se ela sai direto Ou vou ter que voltar Vamos lá Vamos lá, então essa vai ser a primeira namorada do CJ Entra aí, mulher Claro, mano Quem não conhece o CJ Essa mina aqui mora, então, perto do CJ Na Grove Street A primeira namorada do CJ Eu vou estar fazendo encontros com ela mais tarde E com as outras namoradas Já que é requisito do jogo Missão cumprida agora Agora essa ela é a Denise, a namorada do CJ A primeira de outras várias Eu posso... É só vir na casa dela ali Quando ela estiver disponível Que eu posso fazer um encontro com ela Mas eu vou deixar pra fazer isso pra depois Vou deixar... Depois eu faço os outros namorados também Vamos... Aqui não dá pra guardar o carro Vamos pegar mais omissão O que é isso, querido? Nós temos um problema Então, Lucas, o Baysan fool E tem uma palavra de sua moça E tem uma palavra de seus irmãos Que o que? Quem? Veja isso, ele já está vendendo Que rua no Glen Park Ele sabe a qua do húd está falando E ele está hiding agora com a sua nova empresa de amigos É, mano Como ele vai chegar a ele? É hora de anunciar suas kameras, CJ Você se você cera, Glenn Park E esse turncoat, a B**** A** da luta vai perder E vai por favor Ok, eu vou vir te pegar Não, não This is your gig, CJ Você precisa de peixar A** daako e você desce Essa missão do Switch eu vou estar fazendo depois, vou fazer primeiro a missão do Tempene. Vamos fazer mais uma missão dos policiais, depois eu resolvo essa parada aí com o Switch. Eu me encontrei em uma posição moral difícil, Carl. Sim, certo. Carl, eu estou morto. Eu realmente estou. E só como eu estava a ajudar aqueles jovens da Groves-Street. Oh, sim? Como? Eu gosto do status quo, Carl. Eu gosto de ter todos esses bambos que fazem meu trabalho para mim, que me enxeram os braços por todos os lados. Dumbos bambos. Agora, se o meu atenção é que um tribunal ganha uma vantagem desigualdade contra o outro, isso realmente me preocupa, Carl. Então, o que você está dizendo, cara? Eu estou dizendo que os jogadores têm braços, Carl. Eles assistem as notícias. Eu estou dizendo que eles estão fazendo amigos, cortando negócios, e estacionando para mais de meio-ass drive-bys. Muitos de armas baratas vêm para a América desde o fim da terra, Carl. Man, corta essa bambina, Tempene. Diga o que você quer dizer, cara. Vá ver uma fábrica de trânsito na Docklands e você vai ver o que eu quero dizer, Carl. Sim, ok. Vocês todos se cuidem agora. For sure. Beleza, vá para as Docklands, onde os balas e os russos estão fechando um negócio. Então, os balas estão negociando com os russos, daí isso está deixando eles bem mais armados que a Grove. Isso fica deixando a Grove em grande desvantagem. Então, nós vamos lá interromper essa negociação. Essa missão aqui tem que estar bem preparada mesmo, por isso que eu estou com colete e também com munição. Apesar que eu vou pegar bastante munição dos caras lá. Dá até um RL aqui, ó. Ficar andando de moto, que esse dia aumenta a perícia dele. Vai ter autoescola de moto também, mais para frente. Vai ser apresentada a autoescola de carro. Tem a de moto, tem a de barco. Tem a de avião, que você vai ter em uma missão. A de carro e a de avião são praticamente obrigatórias para a história. São incluídas nas missões da história. Mas a de barco e a de moto são opcionais. Mas são obrigatórias para fazer o 100% do game. Não precisa ser medalha de ouro, mas... Desde que passe pelo menos com bronze em todas. Chegando aqui no local da negociação... Vamos lá. Não vou entrar de moto, deixar a moto aqui. Vou entrar bem no cantinho. Tem uma pilhadeira lá com alguns explosivos. É claro que eu vou me aproveitar e atirar nele quando se acerta. Está muito longe. Ó, os caras estão fortemente armados. Já tirei na pilhadeira ali, já matei vado. Nas duas, ó. Já causei uma explosão. Tentar acertar aquele barril lá, ó. Vou usar a técnica do Cubiclo Smoke em cima para a gente. Deixa eu pegar essa arma aqui, que eu achei a melhorzinha. Acho não, ela é melhor, né? Os caras estão com essa arma aqui. Por isso que eles estão bem melhor armados que eu, ó. Ó, vai ter uns ali dentro. Já vou pegar esse colete, ó. Vou completar meu colete. Vou me posicionar aqui no cantinho, ó. Porque eu vou atirar naquele negócio ali. Ó, vou me esconder aqui, ó. Depois que eu atirar naquele negócio, vão aparecer uns caras ali dentro. Não tiveram chance. Deixa eu ficar agachado. Ó, só lá. Parece idiotice, mas isso aqui ajuda, hein. Fica rolando assim. Fica mais difícil que ela te acertar. E fica mais fácil você acertar ele. Galera, mais um. Enquanto isso, eu só vou acumulando munição dessa arma. Se for comprar na Munation, ó. Tem um cara ali, ó. Cadê? Dá cara, hein, maluco. Olha aí que tem um cara ali, ó. Faz um titinho. Atirar no barril lá no fundo, ó. Já mata dois uma vez. Não, não sei a pistola, ó. Vida, já tô cheio. Ali na, vou devagar aqui, ali. Vão ter mais inimigos. Tem até um colete ali, mano. Não vou precisar, ó. Tiro no barril ali, ó. Já mata dois uma vez. Pegar munição. O colete já tinha ido um pouco. Mais munição, ó. O fogo eu posso passar, não dá nada. Ó, tem vários inimigos ali, ó. Vai tentar atirar no barril. Não pegou o ângulo. Vai tentar atirar no barril. Vai tentar atirar no barril, ó. Explodo ele, ó. Tem uma munição. Mais munição. Tem mais inimigos ali. Tem um inimigo que vai tentar fugir. Tem que tentar matar ele antes dele fugir. Senão vai ter uma perseguição, ó. Esse dia aí pode pegar fogo, ó. Não dá nada, ó. Isso por ter feito as missões de bombeiro até o level 12. Tem uma arma ali, cara. Que eu vou pegar. Ah, K-47. Eu acho a M4 melhor. A M4 é melhor que essa arma aqui. Ó, elimine o traficante. Vamos ver se ele tá ali. Vou tentar acertar ele antes dele... Dele me ver assim. Ele não foge. Vamos ver se eu consigo. Ó, o cara tá ali, ó. Ó, dando quando eu tô conseguindo ver ele, ó. Nossa, não é o cara? Ó, tem um cara lá embaixo, ó. O CJ ainda tá ruim, meu, de tiro. Ele tá no nível fraco das armas ainda. Olha, ele não consegue atirar andando. Tem que evoluir para o nível gangster. E para o nível assassino, que é o nível máximo. Que o CJ fica... Bem mais habilidoso, ó. Dá pra ver pelo jeito de segurar a arma. Porque ele tá bem inexperiente. Nossa, velho, cadê o cara? Só que bugou. O cara tá ali, ó. Eu já matava ele, ele nem fugia. Senão ele não ia fugir de carro. Aí no que eu sair ali vai ter um monte de carinha. Olha lá, olha lá, olha lá. Agora morreu. Nossa, mentira. Não, o cara tá de colete, mano. Eu tô louco, descarreguei a arma nele. Olha lá. Agora morre. Não morreu, mano. Acabou munição bem na hora. Ô, mentira, mano. Nossa, ele não ia fugir de carro. Isso é rápido. Morre. Ah, o cara tá fugindo, velho. Nossa, cara. O negócio era matar antes dele fugir. Persegui ele de carro. Vamos lá, rapidão. Perder tempo, não. Vários caras no caminho. Nossa, no colete já era. Nossa, eu não vou matar ele. Droga. Ó, não saiu como eu queria. Eu queria ter matado o cara antes. Ó, tem vários caras no caminho. Eu não posso passar direito. Eu não vou morrer. Aí, consegui sobreviver. Pegar essa moto aqui, ó. Aproveitar que o cara tá lerdo pra caramba. Aproveitar que ele é lerdo, mas tem que ficar esperto. Ainda bem que aparece no radar. Ah, ele tá ali, ó. Ainda bem que eu tenho bastante munição nessa arma aqui. É só atirar no carro dele até pegar fogo. Eu queria ter finalizado ali dentro, ali mesmo. Economizava mais uma missão. Ah, pega fogo. Ah, já era. É só esperar explodir. Isso aí, missão cumprida. Vamos lá, fazer mais uma missão. Agora sim, vamos ajudar o Switch a resolver as paradas. Vamos lá, vamos lá. Beleza, foi nos apresentado a Munation. Se a gente precisar de alguma arma, a gente pode comprar, mas não vou gastar com armas. Vou usar as armas que eu tenho. Foi apresentado ali o Green Park, que é o território dos balas. E aí foi introduzido também uma coisa muito massa no GTA San Andreas, que são as guerras de gangue, os territórios de gangue. Ali é a área dos balas, a gente vai ter que tomar pra nós, pra Grove. O território dos balas ficam marcados pela sua cor no radar. Essa cor roxa. Ah, tem que atacar três membros dos balas. Começar uma guerra entre gangues. Vamos encontrar um montinho de balas. Não, não tá atropelado, não. Tem que ser no tiro mesmo. Olha lá, aquele ali serve. Eles vêm pra cima, eles são bem hostis. Olha lá, já deu. Ó, provoquei uma guerra de gangues. O território fica piscando em vermelho. Ó, já estão vindo tudo pra cima, ó. Já fica mais fácil pra mim. Só vou tombando, ó. Arrecadando dinheiro deles também. Olha lá, eles estão... Eles estão vindo de todos os lados. Mais perto. Nossa, o cara ficou rodeando. Cadê? Tem mais ali. O cara não tava armado, hein? Ó, quanta grana. Tá arrecadando, hein? Aí tem uns caras de bastão. Olha lá, sobreviveu a primeira onda. Agora vem a segunda onda. Tem que sobreviver até essas ondas. Aí o território vai ser nosso. Tem que acertar eles onde eles estiverem. Olha lá, ó. Não me surpreende aí, ó. Acabo tomando dano. Toma. Nossa. Uma coisa ruim. Quando eu tô atirando, acaba a missão bem na hora. O cara tá em cima, meu. Isso é praticamente quase fatal. É que o CJ tá ruim, ó. Ele não consegue andar e atirar. Ele tá num nível muito baixo dessa arma. Tem que atirar bastante com uma determinada arma pra o CJ aumentar o nível dele. Acho que Gangster ele consegue atirar melhor. Ele já consegue atirar andando. Olha lá, habilidade do meu motor. Ah, eu consegui aumentar o nível. Olha lá, olha lá. O ponto melhorou. O ponto melhorou o nível do CJ. Ele consegue atirar bem melhor. Olha lá, esse GTS é seu. Já era. Ei, paya, nigga. Amém. 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 Estão fechando o episódio, vou fazer mais uma missão no Switch. Vamos voltar entre nove e dezessete. Vou ter que salvar o jogo para passar um pouco tempo. Eu só salvei o jogo, eu dou horário agora. Agora sim, vai deixar a missão. Carlinho, o que é o seu filho? O que aconteceu? O que aconteceu? Tempeno que varei, disse que um Genesis, você e a Raimundo deixaram de deixar o Crisis, um por cento é um por cento. O que o Wizen está ficando burrado e todos os OGs estão estarem aí. No funeral? Sim, nós só pegamos todos esses niggas de caça de bolsa de uma vez. Ei, o que? O que está acontecendo, cara? Em um fúmulo. Justo como mamas. O que é, família? Vamos pôr esses niggas fora. O que está acontecendo? Ei, olhe, nós temos que fazer algo realmente grande. O que está acontecendo, cara? O que é, crianças? O que é, cara? Puta a Gros Street na minha mapa para o bem. Para a vida. Tudo bem, cara. Vamos, cara. Gros Street para a vida. Nós vamos precisar de alguns alíos. Para essa missão, eu vou ter que recrutar membros da Gros. Quer dizer, só dois, né? Vamos ver se as armas melhoraram. Fica aí folgado, não. Vamos trabalhar, maluco. Não, as caças de pistola mesmo. Ah, vamos lá. Vamos embora. Esse cara não... Muitas vezes não ajuda em nada. Vamos lá. Vamos fazer a mesma coisa que os caras fizeram com a gente no começo do game. Coitado do momento de fragilidade para atacar. Vamos lá. Quanto mais respeito eu tenho, mais membros da gangue eu posso recrutar. Beleza. Olha lá. Toda vez que eu estou andando com os caras, eles veem os caras inimigos aí, ó. Eles atiram. Vai fazer um estilo drive-by. Para essa missão aqui também tem que estar bem preparado. Bastante com colete e munição. Daqui para frente tem que ser assim. Que as missões começam a ficar mais... Difíceis. A vida do CJ não vou... A barra de vida do CJ não vou aumentar agora. Vou estar fazendo isso quando eu chegar na zona rural. Fazendo as missões de paramédico. Vou fazer lá porque é o local mais fácil de fazer. E também tem várias missões secundárias que eu vou deixar para depois que... Mais no decorrer da história. Antes de fazer a última missão, mas mais para frente. Dá ênfase maior as missões da história por enquanto. Isso é isso. Ok, CJ. Vamos lá. Ó, isso eu não gostei. Às vezes ele sobe o muro sem precisar apertar o botão. Às vezes atrapalha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nível Gangster, ó. O CJ pode ir atirando andando, ó. Isso melhora bastante. Ajuda muito, ó. No combate. Aquele jeito paradão o CJ atrapalhava. O cara tem que fazer isso. Tipo, tá no nível Gangster. Ele vai aumentar para o nível Assassino de Aluguel. Ele fica melhor no tiro ainda. Tem que fazer isso com as outras armas também. Enquanto isso, ó. Vai atirar agachado. Acabar com outros balas. O cara que mataram ele tá marcado. Ele tá de colete. Então vai ter que dar bastante tiro pra conseguir eliminar ele. Vai ter que descarregar a arma. Deus que lhe eu não. Menção de pistola. Não vou querer não. Pode ignorar esses NPC que tá. Não de boa. Tirotei comendo e o cara de boa ali, ó. Nem, ó. O cara... Isso. Vem pra cima de mim. Toma. Aí já era. O cara facilitou muito na sua vida. Eu ia fugir. Ele veio pra cima. Agora eu só consegui um carro. Vou matar os outros balas aqui. Eu não quero... Ah, já é. Ele tá no carro. Vou pegar essa flor aqui. O que eu vou usar é mais tarde. Vou dar pra minha namorada. Agora é só levar o Switch de volta pra casa. Finalizar essa missão. E finalizar esse episódio também. Tá ficando um pouco longo. Ah, por isso é a nossa cola. Mas eu vou ir direto pra lá. São duas estrelinhas só, não. Vou ter muitas dificuldades. Outra coisa que eu vou tá fazendo é as missões de vigilante. Vou deixar bem pra depois. Agora que estiver lá naquela parte do aeroporto. Vou fazer elas com o tanque. E outras vezes até tentei fazer com aquela moto ali. E não ia atirando nos caras, mas... Sempre não dava muito bom. Com o tanque... A missão foi bem... Mais de boa pra fazer. Como disse antes, os territórios eu vou deixar pra... Depois que o CJ voltar pra... Los Santos. Porque não adianta nada eu conquistar eles e tudo aqui. Dá vontade até de conquistar. Você vê essa área roxa aqui. Deixar ela verde, mas vai perder tudo de novo. E também não vou me preocupar em defender território. Porque tem essa também. Você tem que defender seu território quando... As gangues inimigas tentam invadir. Mas eu vou deixar isso pro final. Porque o CJ vai estar bem mais... Bem armado. Eu já vou ter feito a missão de... Para a médica ter aumentado a life. E ter aumentado também o colete. E a perícia com as armas. Missão cumprida. Mais respeito. E esse episódio vai chegando ao fim. No próximo episódio eu vou estar fazendo... As últimas missões de Los Santos antes de ir pra zona rural. Vou estar salvando o game. E a polícia sumiu instantaneamente. Isso aí. Obrigado a todos que assistiram. Um grande abraço. E até a próxima. Falou.